A minha intuição não falha Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, reta em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, reta em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações O rei dos paredões A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, reta em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, reta em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou, que eu sou O homem mais foda do planeta Que eu sou, que eu sou O homem mais foda do planeta Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Mais um instante Mais um som com a qualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O rei dos paredóis Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Raída, te quero Te amo, eu pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Caridóis É uma jovem amando de amor Faz tempo que a gente não se torna Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado É uma gêmea falando de amor É uma gêmea falando de amor É assim, é assim Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapando o painel do carro Quem nunca rodou essa cidadinha E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê nem pensa Me grita Mais um som Com a qualidade Divinho gravações Divinho gravações O rei dos paredões E dá Tô na torcida pra ser Pampão da sua vida Arrocha aquela gosta Meu parceiro é de sué Esse foi eu Onde a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se derram pra esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me grita Me grita Me grita Dona torcida Pra seu top 1 da sua vida Dona torcida Pra seu top 1 da sua vida Fica assim então A partir desse tchau Foi mal Vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo Desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a ferida Já estou vivendo Bêbado Te estalqueando Pelo perfil falso Te imaginando Bêbada Tirando a roupa Pra outro Pelo no quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou Eu já tô O bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Mais um show Com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridões E sou tudo antecipado A partir desse tchau Foi mal Vou cortar a relação É que eu não aguento Saber que eu não vou ser mais o motivo Desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Para seguir Pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a ferida Já estou vivendo Bêbado Te estalqueando Pelo perfil falso Te imaginando Bêbada Tirando a roupa Pra outro quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou Eu já tô O bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado E sou tudo antecipado Olha nós aí Corajores magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Recomeçando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza Cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que andam com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Os donos do bar Tá chegando Gente Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Recomeçando outra vez Recomeçando outra vez Passando uma borracha Do que já come aqui É Remédio pra despreza Cama Para os corações Divididos Pra todos Casais que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que andam com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Como é que é a minha banda Quero ouvir Remédio pra despreza Cama Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E é cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Alma Gêmea Os Tôr do Bar Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Quer saber A solidão Tá ali na sala Me chamando Pra sair E o coração Dando porrada Implorando Pra trair Diz você Diz o que vai ser Da gente agora Com minha alma Eu deixo eu ir embora De vez Alma Gêmea Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Verrei daqueles comentários Bovos Que eu digo E você Sempre gostou Saí Sem avisar Chega De manhã E eu parei Ser Na última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se o que Se ainda vale a pena Quer saber A solidão Tá ali na sala Me chamando Pra sair E o coração Dando porrada Implorando Pra trair Diz você Diz você Diz o que vai ser Da gente Agora Ou me ama Eu deixo Eu ir embora Quer saber A solidão Dali na sala Me chamando Pra sair E o coração Dando porrada Implorando Pra trair Diz você Diz o que vai ser Da gente Agora Ou me ama Eu deixo Eu ir embora De vez A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite Essa noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo 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 Não foi por causa de você Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensar Ainda sou Se alguém falou Que andei mostrando Que andei mostrando O teu retrato Isso é conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Eu te assinco Eu não me lembro De você Segue Segue A sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho A seguir Deve ser Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar com ti Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Te abri Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Te abri Obrigada Eu обязательно Te abri Eu Deve ser Que não se preocupe Eu Amém Você Fora Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Vim falar do meu amor, de imidez deixei pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaço, com vontade de te perder Por que saiu assim, da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por que, por que? Por que você não quer saber do meu amor, por que? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer E não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça Caia nos teus braços Não me tenta desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é pra que você é demais Se não for por amor Fala de provocar meu coração Já sofri, já chovei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Algo gêmea Os donos do bar A rocha que ela gosta Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça Caia nos teus braços Não, solidão Não, solidão Não, solidão Não tenta desse jeito Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é franca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se nem dizer que é por amor, eu vou te amar No lugar da maquiagem, hoje a sombra lhe trastei Sua boca tá sem corpo e antes era vermelha Seu cabelo que era lindo hoje só fica preso Se toma de um coração E não sai miler De uma instalação Só te falta um conselho bom Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor segundo Nem se importar com bilhões de terceiros Sai desse quarto lá fora teu mundo Mete na cara um sorriso Manda tristeza pros quinto Manda tristeza pros quinto Manda tristeza pros quinto Manda tristeza pros quinto Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opiniões de terceiros Sai desse quarto lá fora teu mundo Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opiniões de terceiros Sai desse quarto lá fora teu mundo É te largar um sorriso Manda a tristeza pros que tu Manda a tristeza pros que tu O celular tocando é o erro me ligando Pra eu errar de novo Se eu aperto o verde e meu coração no vermelho Eu vou sofrer em dor Mas quem é que não erra Se eu vejo é mais gostoso que o planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, sou eu Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo O celular tocando é o erro me ligando Pra eu errar de novo Se eu aperto o verde e meu coração no vermelho Eu vou sofrer em dor Mas quem é que não erra Se eu vejo é mais gostoso que o planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, sou eu quem vou Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, sou eu quem vou Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama, sou eu quem vou correndo Então antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Eu não sei quem é que eu tô Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na minha mente Eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma miga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre colocante Medecente sempre, é como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma miga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre colocante Medecente sempre, é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Os dois do bar, manda uma gêmea Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga e uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente E sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente E sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Amor gêmea, a rocha Vamos relembrar os olhos ternos Quando a gente brimia muita cachaça com essas canções, né Léo? Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria Eu já fui feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça com o travesseiro Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o tropé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o tropé Corre pra saber quem é Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Orgulho e opinião Os donos do mar Almas cheio Vem mais uma pra galera Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Teus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer O cheiro E o ouro do cabelo A me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo Eu posso ir Como é que é Itabaiana Canta com a gente Sofrimento todo dia Viver nessa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tenho bastante Pra sobreviver Pra todo mal Na minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal Na minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal Da minha vida, pra curar qualquer ferida Meu remédio é você